Olá amigos da Best Swimming, esse é o Best Camp, falamos diretamente de Belém, terminou a segunda etapa do campeonato sul-americano absoluto aqui no novo complexo aquático paraense, o Brasil ganhou 5 medalhas de ouro hoje, 6 no primeiro dia, 5 no segundo, agora somos 11 medalhas de ouro liderança absoluta, tanto em número de pontos, ninguém dá bola para isso, mas pelo menos medalhas de ouro, todo mundo quer saber. E tivemos uma competição muito boa, recorde de campeonato caindo a cada prova, para mim o melhor de tudo hoje foi Joana Maranhão, 4,41,69 nos 400 medalhas, décimo terceiro tempo do mundo, olha Joana Maranhão já tinha nadado muito bem em fevereiro, quando foi medalha de prata no Grand Prix do Missouri, agora medalha de ouro aqui no sul-americano e o tempo baixando. Quem diria hein, Joana Maranhão que não queria nadar aos 400 medalhas, nunca mais, chegou a prometer, nada como uma boa treinadora e completamente nova Joana, Rosane Caneiro, excelente trabalho, Joana Maranhão faz, fez o índice no Open, nadou muito bem em fevereiro no Grand Prix do Missouri e nada melhor agora a caminho, hoje o tempo décimo terceiro do mundo. E para falar em melhor do mundo, por que não falar né, Felipe França, César Cielo ontem primeiro do mundo no 50 borboleta, hoje o Felipe França melhor do mundo no 50 peito. Para o Sport TV o Felipe França disse que não está muito veloz, imagina quando estiver 27,39, o Felipe França campeão do sem peito ontem, décimo tempo do mundo, hoje o 27,39 é o primeiro do mundo. O Brasil vai bem, mas tivemos bons resultados, principalmente os 400 livre masculino por parte da Argentina, o Juan Martin Naidich com 3,52,12, para mim uma excelente prova, fiquei surpreso pelo resultado. Não foi surpresão para mim, a vitória da Venezuela no 4 por 200 livre masculino, a Venezuela agora é tricampeã sul-americana no 4 por 200 livre masculino. Olha, já seria difícil ganhar na Venezuela e ainda o Brasil decidiu poupar o Tiago Pereira, que é o melhor nadador do Brasil, melhor nadador da América do Sul, recordista sul-americano, não nadou 4 por 200, ficou mais difícil, praticamente impossível, Venezuela campeã, tricampeã do revezamento 4 por 200. Falando na Venezuela, tem que se falar da Andreina Pinto. A vitória dela, a segunda vitória dela, ontem ganhou os 400, hoje ganhou os 800, fez o índice A na prova dos 800 metros, dado livre, ganhou hoje, e foi mais ou menos parecida com a prova de ontem. Ela que saiu um pouco atrás, quem deu o ritmo da prova foi a Cecília Viajoli, no final a Andreina Pinto passou e a sua segunda medalha de ouro. O sul-americano vai muito bem e hoje foi o melhor de tudo, não tivemos chuva. Grandes resultados, bons caminhos para a natação brasileira, que está treinando em assistir hoje. Os nadadores brasileiros não deixaram a piscina hoje até uma hora da tarde. O pessoal está treinando mesmo o que vem por aí nesse troféu Maria Lenk e Abril. A natação brasileira vai muito bem, obrigado. Este é a Best Swimming, a Best Camp, direto de Belém. Tudo isso em nome da Speedo, a gente volta amanhã. Até lá.